Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jessica Ferrari e bem-vindos a mais um vídeo Então hoje trouxe o review do lindo Aquaman, que é uma peça muito bacana, uma figura muito bacana E já vou começar mostrando pra vocês pela caixa, é uma caixa bem grande, é maior do que as caixas da Hot Toys Ela é muito bem feita assim, sabe, a embalagem toda dela, ela é bem forte assim, a caixa né Que vai durar muito tempo pra quem coleciona e gosta de ter sempre as caixas e conservar É uma caixa com bastante qualidade, apesar dela ser linda e ter todos esses detalhes Como aqui o logo da DC e as imagens aqui do Aquaman, dentro dela não tem aí nenhuma decoração Dentro dela, como eu vou mostrar pra vocês, é um papelzinho com extensão de como montar a estátua do Aquaman E aí atrás, um isopor de proteção que dele vem aqui no meio, pra você ficar bem protegido né E é isso, ele não vem com nada assim decorado dentro, não vem com nenhum papel assim muito bonito Com nenhum Bar Collector, Hot Toys, não vem nada com um certificado muito, sabe É mais a caixa mesmo, a caixa vem toda ilustrada com uma figura né, que é do Aquaman Aqui do lado também, como vocês podem ver, mais uma figura dele com mais de corpo né Assim meio que das coxas pra cima Aqui como vocês podem ver pessoal, mostra os outros personagens aí né Que tem a estátua da DC Collectibles, que é o Flash, a Wonder Woman, o Aquaman, o Cyborg, o Batman e o Superman Eu não pretendo comprar nem o Superman e nem a Wonder Woman, porque eu tenho uma Wonder Woman já da Hot Toys Que eu pretendo trazer o review aqui pra vocês O Superman eu também tenho da Hot Toys, então não vale a pena eu comprar aqui a estátua né Porque eu não, eu quero mais mesmo, é fazer primeiro a coleção aí da Liga da Justiça de um personagem de cada Aqui em cima tem o logo do filme né, que é da Justice League, eu acho que fala assim E é muito bacana, aqui no canto diz que é uma peça limitada tá, não sei se tá dando pra ver aí Mas isso que é um número limitado aí de estátuas, então é uma peça bem bacana Costuma valorizar essas peças da DC Collectibles, porque como é uma coisa limitada né Sempre costuma subir o preço, sempre costuma subir o preço depois de um certo tempo Eu já tirei o meu da caixa e vou mostrar agora pra vocês os detalhes da figura do Aquaman Bem pessoal, esse aqui é o Aquaman né, a estátua dele Ele é muito, muito pesado, eu tenho até curiosidade de pesar ele ou procurar em algum lugar Porque realmente é uma figura muito pesada É muito mais pesado do que uma figura da Hot Toys, muito mais pesado do que qualquer Barbie Porque ele é um material meio assim, eu não sei qual é o material, mas eu sei que lembra pedra, sabe O material dele lembra pedra Todo o trabalho do tridente dele é de ferro, é um ferro pesado tá, não é um ferro leve A peça toda e o suporte é totalmente, 100% de um material muito pesado O rosto dele é muito, 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 muito mesmo Parecido com o do ator né, que fez o filme Ele realmente lembra muito os traços né Ele ainda não é tão, tão realista como uma peça da Hot Toys Que eu soube que vai sair né, o Aquaman da Hot Toys no final do ano que vem Eu peguei justamente essa peça nesse momento Porque vai demorar ainda muito pra sair a peça da Hot Toys Então eu preferi aí ter já o meu Aquaman, assim, já ter uma figura do Aquaman Antes aí do final do ano que vem Ele apesar de não ser uma figura Hot Toys, ele é muito realista O trabalho do rosto dele, a modelagem, é modelagem que fala? Todos os desenhos do rosto dele lembra muito, muito do ator Sem contar que todo o traje dele, gente, tem um brilho É tão perfeito, é tão detalhado Que assim, desde a gente babando, olhando o personagem Ele combina bem com as peças da Hot Toys Se você é um colecionador Hot Toys e quer umas figuras pra botar junto com alguns personagens Pra fazer a Liga da Justiça Ele é um bom quebra galho, assim, sabe até ser lançado A única coisa que eu não acho tão legal nessa peça aqui da DC Collectibles Pra botar do lado das Hot Toys É o tom de pele, pessoal Porque o tom de pele dele é um pouco mais laranja Do que o tom da Hot Toys, assim, das peças da Hot Toys E é essa coisa que mais dá o contraste, assim Mas fora isso, o tamanho dele, né A escala, que é um cesto Tudo bate certinho aí com as figuras da Hot Toys Então eu acho que fica bem legal Eu já tenho espaço ali na vitrine, como vocês podem ver Que já tá reservado pra ele Que é especialmente pra ele Eu gostei muito da peça Todo mundo fala bastante dessa figura Todo mundo fala, inclusive, nos reviews que eu vi pela internet Todo mundo fala da bunda dessa estátua do Aquaman Que é meio... eu não acho tão assim, né Mas é meio... tem um relevo meio, né As pessoas sempre brincam com a bunda do Aquaman aqui na figura Eu achei muito detalhado mesmo o personagem, assim Vocês podem ver que o suporte dele é um suporte que é encaixado com um pino de ferro E é um suporte muito, muito bem detalhado Que lembra, assim, meio um ferro mesmo Mas não é ferro o suporte É outro material, não sei dizer pra vocês qual O cabelo dele é um cabelo, assim, bem esculpido Eu sei que tem como melhorar, né Esse cabelo Mas eu achei ele muito bacana Achei, assim, cada detalhe dele Eu achei que valeu muito a pena Até aí saiu da Hot Toys Vai ser um ótimo quebra galho E vai continuar, com certeza, na minha coleção Depois que eu tenho da Hot Toys Então, pessoal, terminando mais um vídeo E mais um review aqui de final de ano Aproveito pra desejar pra vocês um feliz ano novo, né E um feliz Natal atrasado Que não teve vídeo, né, pro Natal Feliz Natal atrasado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like aqui pra ajudar Que isso ajuda realmente muito o canal E fazer seu comentário Pra eu saber o que você quer ver nos próximos vídeos, né O vídeo aí de coleção de Barbas Negras Tá bombando, assim Eu gostei muito de ver vocês aí Comentando, dando like, compartilhando Foi bem legal Eu agradeço de coração aí Quem me ajudou aí com esse vídeo das Barbas Negras Se você não é inscrito Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Pra não perder os novos vídeos As redes sociais também estão todas aqui na tela Agora só me resta dar o meu grande beijo Pra vocês E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau